Você já parou pra pensar como é feito um desenho animado? Será que é apenas desenhar e pronto? Olha, o trabalho é bem mais complicado e exige o esforço de muita gente. E aqui em Blumenau tem uma animação que cada vez mais está ganhando destaque. Boros e Rufus, já ouviu falar? Criação feita aqui na nossa cidade que encanta, por isso a gente faz questão de valorizar. Olhar atento, mãos que não param, e tudo isso é por um motivo. Esse pessoal aí é responsável por dar vida aos desenhos. A imaginação por aqui não tem limites. É possível criar tudo diante da tela do computador. E dois desses personagens são o Boros e o Rufus. Eu não posso passar o resto da minha vida na moleza. Agora a animação Blumenauense está ganhando destaque internacional e ainda mais reconhecimento aqui no país. Tanto é que o curta alma do negócio das aventuras de Boros e do Rufus foi selecionado para ser exibido na 23ª edição do Florianópolis Audiovisual Mercosul, em setembro. O reconhecimento dentro do Estado também é muito bom, né? A Boros e Rufus, esse episódio, já ganhou o prêmio no Chile, né? E a gente está no Grande Prêmio de Cinema do Brasil também. Então, assim, o reconhecimento dentro do Estado é muito mais legal porque é a nossa região, né? Então as crianças que ainda não conheciam passam a ter mais possibilidade de conhecer. E para chegar no resultado final, foram horas e horas de muito trabalho. Só para a parte da animação, foram mais de cinco semanas para criar 11 minutos de conteúdo. Um trabalho em equipe em que cada um faz parte de uma engrenagem complexa que exige várias etapas de produção. E as pessoas acham que por ser uma animação feita no computador, ela é basicamente apertar um comando no teclado e você tem a animação pronta. Então essa é uma ideia meio que equivocada. A animação é um quebra-cabeça, ela é um conjunto, é uma equipe que trabalha e que é fundamental cada setor, cada área que a gente trabalha e que envolve várias artes numa só, desde a ilustração, a pintura, a composição, as músicas, a gravação das vozes, o roteiro, a direção. Então são vários talentos unidos num esforço em comum para a realização de uma única arte. E assim, entre rabiscos e movimentos, um sentimento de orgulho que transborda para quem viu tudo isso do começo. Então Boris e Rupus está aparecendo em bastantes festivais, em bastantes seleções de cinema e a gente está bem orgulhoso, na verdade. Bom dia, campeão! Volta, Boris! Deixa aí! Não, 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 não! Antes! Ai, ai, ai! Além de Boris e Rupus serem destaque no fã, o Festival de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul, que acontece mês que vem, o desenho também é finalista no 18º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria Série Brasileira de Animação. A premiação acontece hoje à noite em São Paulo e está todo mundo aqui na torcida por mais este reconhecimento.